Olá, boa noite. É de Minas Gerais a primeira cidade do país a receber o radar que flagra motoristas em alta velocidade a uma distância de 1 quilômetro. O equipamento está sendo testado pela Polícia Rodoviária Federal no sul do estado. O radar binóculo que passa a ser usado pela PRF de Pouso Alegre foi adquirido por um juiz local. Devido a quantidade de acidentes com vítimas, principalmente vítimas fatais que a gente tem no trecho, eles quiseram adquirir esse equipamento para a Polícia Rodoviária Federal para nos ajudar a coibir esse tipo de infração e o mais importante, preservar a vida dos usuários da rodovia. O equipamento que a partir de hoje começa a ser usado pela Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre, apesar de pequeno, tem uma grande característica, a precisão. A gente consegue pegar um veículo a mais de mil metros com ele, fora que a leitura do laser dele é o processador muito rápido. A alta velocidade do desempenho do laser ajuda na identificação dos veículos. O equipamento permite ainda ampla visão em todas as condições de iluminação e clima. Além disso, é fácil de ser manuseado. A nova ferramenta de trabalho da Polícia Rodoviária Federal já começou a apresentar resultados. Uma mineira de Poços de Caldas está entre os 18 mortos da tragédia da tempestade que atingiu a ilha de Sardenha, na Itália. Um ciclone e fortes tempestades que atingiram o sul do país devastaram vários bairros. Entre as vítimas estão quatro brasileiros. O casal e dois filhos foram encontrados no interior da casa deles, inundada por três metros de água. O homem era natural de São Paulo e a mulher no sul de Minas. A assessoria de imprensa do Itamaraty informou que o consulado do Brasil, na Itália, ofereceu apoio à família das vítimas. Uma rede de pedófilos que produzia e compartilhava imagens de pornografia infantil pela internet em 11 estados do país, inclusive aqui em Minas Gerais, foi desmontada hoje pela Polícia Federal. A investigação, que já dura dois anos, prendeu 20 pessoas em flagrante por posse de pornografia infantil. Entre os suspeitos está um mineiro de juiz de fora, na zona da mata. O grupo usava um site russo de compartilhamento de fotos para enviar imagens de crianças nuas ou em cenas de abuso sexual. Três homens cometiam ainda os abusos sexuais e vão responder também por esses crimes. As vítimas, segundo a Polícia Federal, eram bebês de apenas seis meses e adolescentes com até 15 anos. Mais de 200 suspeitos de participar dessa rede de pedofilia continuam sob investigação. Está preso o soldado da Polícia Militar, que estaria se passando por policial civil para roubar casas em contagem. As informações com a repórter Luciana Viana. O Anderson Marques Paiva, de 35 anos, estava a sete na corporação. Ele é suspeito de praticar extorsões e furtar pertences de residências em contagem na região metropolitana. Durante as ações, ele usava uma arma pessoal. Após uma denúncia de um morador, a Corregidoria da Polícia Militar cruzou os dados com outras quatro queixas contra o policial. Os fatos dessa possível extorsão e da violação de domicílio já era algo que estava sendo investigado pelo batalhão e pela nossa Corregidoria. A coisa de um mês, quando os primeiros boletins de ocorrência foram registrados pela comunidade, que eles narraram os fatos. Houve um cruzamento de dados entre o serviço de inteligência e o trabalho de investigação e chegou até a autoria dele. Ontem, quando a comunidade acionou a Polícia Militar, rapidamente a Corregidoria acompanhou e a viatura fez a prisão dele em flagrante delito, onde pôde se confirmar esse link. Segundo o major, o Anderson já estava para ser expulso, pois responde a outro processo por ter desrespeitado normas internas e cometido transgressão disciplinar grave. O caso está em sigilo. Já é um processo demissionário que está em fase final de conclusão. Continuam as buscas aos criminosos que fizeram reféns o dono e empregada de uma casa no bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, dois homens renderam o dono da casa quando ele entrava na residência. Ele e a funcionária foram levados para a cozinha. Os ladrões levaram um cofre com cerca de 6 mil euros, além de joias e mais 2 mil dólares. Ninguém ainda foi preso. E três pessoas também foram feitas reféns hoje à tarde em um apartamento do bairro Cruzeiro, também na capital. A faxineira do prédio entrava no local quando foi surpreendida por dois homens armados que usavam uma máscara de médico para esconder a identidade. Os suspeitos obrigaram a funcionária a bater na porta de três apartamentos para que pudesse entrar sem querer, sem serem pedidos pelos moradores. Foram levados aparelhos eletrônicos, joias, perfumes e cerca de 1.100 reais em dólares e euros. Segundo a Polícia Militar, a dupla manteve os reféns dentro de um dos apartamentos por quase meia hora, o suficiente para a fuga. Depois de buscas, os suspeitos foram encontrados e presos. E continuam internadas duas das vítimas que ficaram queimadas durante um incêndio em um ônibus em Santa Luzia. Esse foi o segundo ataque em menos de 48 horas na Grande BH. O ônibus 4315, que faz a linha Palmital Belo Horizonte, estava na sua última viagem quando foi atacado por três pessoas encapuzadas. O coletivo ficou bastante danificado. Os vidros foram estourados pelo calor do fogo. As chamas derreteram toda a parte interna do veículo. Teto e cadeiras foram os mais afetados. Onde estava o motorista, o plástico derreteu, atingindo a cabeça do trabalhador. Uma carteira e uma calculadora foram deixadas para trás, após a saída desesperada de dentro do ônibus. O trocador, ainda em estado de choque, não conseguia explicar o que teria acontecido. Muito rápido, saí correndo e pronto, não vi mais nada não. Os criminosos nem esperaram que os passageiros descessem. Jogaram pedras, atiraram e logo em seguida atearam fogo. Além do motorista que ficou gravemente ferido, dois passageiros foram encaminhados para o hospital com queimaduras. O Berlande Mendes da Silva, de 41 anos, chegou ao hospital com queimaduras de segundo grau nas costas, nos braços, nas pernas e no rosto. Em conversa com o marido, ele disse que os criminosos o mandaram seguir, mesmo com o ônibus em chamas. Falaram que mandou ele arrancar, atirou no teto do ônibus, mandou ele seguir e colocou fogo. Segundo a polícia, o atentado pode ter ligação com o duplo homicídio registrado na madrugada desta segunda-feira no bairro, onde dois traficantes foram mortos. Chegou para a gente que ocorreu um duplo homicídio aqui na região. E provavelmente, em represália, os comparsos das vítimas provocaram a situação. A gente orienta através de 181, se ela é identificada e passará informações para a polícia militar. As vítimas que tiveram 20% do corpo queimado continuam internadas. O estado delas é estável. A polícia continua as buscas pelos seis suspeitos do crime. As imagens das câmeras de segurança do veículo vão auxiliar na identificação dos criminosos. Depois dos atrasos, a Sudecap estabelece novos prazos para entrega das obras do BRT. E será antes da Copa do Mundo. Em coletiva imprensa, José Lauro Nogueira justificou o atraso de mais de um ano na entrega das obras do BRT. Nós mergulhamos com todos os esforços da prefeitura e de fornecedores, etc, etc, entes financiadores, em questões que não estavam necessariamente sob o nosso controle, como, por exemplo, um volume inusitado de desapropriações, que requereu muito esforço, muito dinheiro. Foram investidos mais de 300 milhões de reais nessas desapropriações. Notícia boa para os comerciantes da região central. As obras serão entregues antes do Natal, no dia 30 de novembro. Nós devemos entregar o BRT da área central, envolvendo as avenidas Paraná e Santos Dumont, já para liberação do tráfego no dia 30 do 11, e as estações da mesma área no final do ano, 30 do 12. O complexo envolvendo o corredor da Cristiano Machado, deverá ser entregue também por volta do final do ano, incluindo aí a funcionalidade mínima para a estação São Gabriel, e em 15 de abril o complexo Vilarinho e até a estação Venda Nova. Já o BRT da avenida Pedro I, o prazo para o término das obras é 15 de janeiro de 2014. De acordo com a SUDECAP, o BRT da avenida Antônio Carlos, incluindo a estação Pampulha, estará pronto para funcionamento em março de 2014. Com todo o sistema BRT em operação, devem circular diariamente pelas estações cerca de 750 mil pessoas. A seguir, Justiça determina mudanças no ML de Belo Horizonte, e ainda as comemorações do dia da bandeira. Daqui a pouquinho agora são sete em ponto, eu volto já já. Jornal Pan de Minas